Música Você sabia que a Associação Esportiva e Recreativa de Tupã, a ACERTE, foi criada em 1988? No ano de 1988, a então ACT, Associação Cultural de Tupã e outras entidades da colônia nipo-brasileira, que já existiam desde a década de 40, se reuniram para criar a Associação Cultural Esportiva e Recreativa de Tupã, a ACERTE. A entidade surgiu para promover e preservar as tradições japonesas. A ACERTE conta hoje com 11 departamentos culturais e esportivos, que geram uma grande contribuição para a sociedade tupãense e para a preservação da cultura japonesa. Entre os departamentos esportivos estão o judô, tênis de mesa e o gateball. Já o departamento de beisebol, que tem seu estádio nos altos da Vila Barca, foi fundado em 1957. Ministra aulas gratuitas para crianças e adolescentes. Na parte cultural, o destaque é o karokê, a escola de língua japonesa e o taiko. Uma das principais festas da colônia é o Undokai, realizado há mais de 60 anos. Trata-se de uma gincana poliesportiva da ACERTE, que acontece todo ano no campo de beisebol. Já o maior evento da colônia é o Nippon Fest, realizado na Praça da Bandeira. A ACERTE faz parte da história de Tupã. Música Música